Ai, meu Deus, grande folia, vai ali naquela aldeia É noite de Romaria e é noite de lua cheia Quiserei eu lá ter amado uma história de encantar Ai, meu Deus, pizarro fado aqui no Monte Avaguiar Noite de Janeiro, lua cheia Quem me adora, quem me odeia Olhos deus, saudades minhas Sentia há pouco que já não vinha Noite de Janeiro, lua cheia Um proibido ar-se a teia Olhos deus, fogo brando Por ti fumo e vou esperando Aurora clara, sol nascente Vai-se a noite estou ausente Olhos deus, simples magia Fora teu amante e eras já a dia Fora teu amante e eras já a dia Música 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 Música